E aí galera, firmeza? Fazendo mais um vídeo aqui galera Um vídeo a pedido do parceiro aí, Felipe Vasco Celo Pediu pra eu estar fazendo o passo a passo e como pegar a espingarda Então, vou estar fazendo aqui galera Mas antes galera, vou mandar um salve aqui pra Carlos José Lá de Guarambi, Bahia Valeu Carlos, muito obrigado aí mano E manda um salve aí pro Felipe Vasco Celo De Garanhuns, Pernambuco Valeu mano, muito obrigado Então galera, vou estar mostrando aqui Tá me inventando Tá aqui galera, meia tampinha de pólvora negra Cacique, a buchinha da pólvora Chumbo 1T Coloquei 14 bago A buchinha do chumbo E a espoleta Então vamos lá, eu vou estar fazendo aqui o passo a passo Pra vocês verem Eu vou colocar aqui ó Tá pobre Vou estar carregando galera, o cano direito Coloca a bucha bem Ahorchada mesmo Tem que chegar a sair Chumbo 1T 14 bago Uma agudagem pelo bairro, o cano é rápido Pronto E a buchinha Eu coloco bem folgada galera Só mesmo Pra encostar mesmo Pronto 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 Passo a passo rapidinho Como o parceiro me pediu aí O vídeo é só pra isso mesmo Rapidinho Ficar muito longo aí Valeu Valeu parceiro Valeu Felipe Eu tenho acompanhado o canal aí mano E curtir meus vídeos mesmo Um abraço aí pra vocês Toda a sua família E galera Eu vou ficar por aqui mesmo O vídeo é rapidinho Só o passo a passo mesmo Como carregar aí Beleza Muitos amigos Ficam me pedindo aí nos comentários Como eu carrego minha bate-bucha Então galera É isso aí Meio dos vídeos Depois eu vou estar carregando também Com a bucha de papel Papel higiênico A bucha de chumbo Fica bom também E a bucha que eu usei Nesse vídeo aí galera Foi a bucha de corda de cinzal Muito boa também É a que eu mais utilizo Firmeza Então galera É isso aí Espero vocês terem gostado do vídeo aí Não se esqueça de inscrever no canal Deixar seu like Compartilhar os vídeos aí E ativar as notificações Firmeza Então valeu galera Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau